Renová-me, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser evalado. Renová-me, Senhor Jesus, põe em mim o coração, porque tudo que há dentro de mim Necessita-se a morar, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti Renová-me, Senhor Jesus, já não quero ser evalado. Renová-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita-se a morar, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti Renová-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual Renová-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração Renová-me, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti 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 Reorganize em mim teu coração Tua justiça E cantarei louvores Pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus Ao meu viver Cantarei e contarei As Tuas obras Pois por Tuas mãos Foram criados Terra Seu e Pai Por o Céu Que deliciosa Toda a terra celebra a Ti Com fonte cuide júbilo Pois Tu és o Deus criador Toda a terra celebra a Ti Com fonte cuide júbilo Pois Tu és o Deus criador Celebrarei a Ti, ó Deus Ao meu viver Cantarei e contarei As Tuas obras Pois por Tuas mãos Pois por Tuas mãos Foram criados Terra Seu e Pai Terra Seu e Pai E pode ser Que deliciosa Toda a terra celebra a Ti Com fonte cuide júbilo Pois Tu és o Deus criador Pois Tu és o Deus criador Pois Tu és o Deus criador És a nossa estrela da manhã Cordeiro santo Cordeiro santo Que nos trouxe a paz Em Tuas mãos Em Tuas mãos está todo o vencer Resposta a todo aquele que clama A verdade é a Tua palavra Que não pode impedir Por isso Por isso Por isso Por isso Por isso É a nossa estrela da manhã Cordeiro santo Que nos trouxe a paz Cordeiro santo Que nos trouxe a paz Cordeiro santo Cordeiro santo Cordeiro santo Cordeiro santo Cordeiro nomente Cordeiro santo Cordeiro santo Cordeiro santo E assim vamos te adorar para sempre Para sempre, amém, Deus Te louvamos, ó Senhor Pelo Teu imenso amor Manifesto o Teu perdão e poder E assim vamos te adorar para sempre Para sempre, amém, Deus És a nossa estrela da manhã Cordeiro Santo que nos trouxe a paz Em Suas mãos está todo o vencer Esforça todo aquele que clama A verdade é só palavra E não pode me impedir Por isso estamos aqui És a nossa estrela da manhã Cordeiro Santo que nos trouxe a paz Em Suas mãos está todo o vencer Resposta todo aquele que clama A verdade é Tua palavra Que não pode me impedir Por isso estamos aqui Te louvamos, ó Senhor Te louvamos, ó Senhor Pelo Teu imenso amor Manifesto o Teu perdão e poder E assim vamos te adorar para sempre Para sempre Para sempre, ó meu Deus Te louvamos, ó Senhor Faz amor Pelo Teu imenso amor Meoin zien Teu imenso amor Manifesto o Teu perdão e poder Meifesto o Teu perdão e poder Me assina Te mystica Mistica Vá para sempre, presente, amém Deus é o meu melhor amigo E isso eu quero contar a todas as pessoas Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Arinhar seguro na luz Desfrutar do seu amor Terá paz no coração Viver sempre em comunhão E assim perceber a grandeza do poder De Jesus, meu bom pastor Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do seu amor Terá paz no coração Viver sempre em comunhão E assim perceber a grandeza do poder De Jesus, meu bom pastor Terá paz no coração Terá paz no coração De Jesus, meu bom pastor 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 A força e meu bom pastor A força e meu bom pastor A força e o poder De Jesus, meu bom pastor 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 Adoramos o meu bom pastor Adoramos o teu nome Deus, meu bom pastor Deus, meu bom pastor Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos todo o nosso ser a ti Coroamos a ti, oh rei Jesus Coroamos a ti, oh rei Jesus Coroamos a ti, oh rei Jesus Adoramos o teu nome Procedemos a teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti 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 Bom estarmos aqui louvando a Deus Podendo exaltar seu santo nome Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus Num só amor, num só Espírito Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus Num só amor, num só Espírito Bom estarmos aqui louvando a Deus Podendo exaltar seu santo nome Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus Num só amor, num só Espírito Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus Num só amor, num só Espírito Deus, venha nos abençoar Viva essa união Nunca volte para nós Deus, venha nos abençoar Viva essa união Nunca volte para nós Viva essa união Deus, venha nos abençoar Deus, venha nos abençoar Viva essa união Viva essa união Nunca volte para nós Deus, venha nos abençoar Deus, venha nos abençoar Deus, venha nos abençoar Viva essa união Nunca volte para nós Deus, venha nos abençoar Viva essa união Nunca volte para nós E a morte do amor Vem, vem a me fazer igual 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 Calmo, sereno e tranquilo Sinto descanso neste viver Isto devo a um amigo E só por ele eu pude obter Ele é Jesus Meu amigo Meu Senhor, o Salvador Só por ele ganhei A vida é eterna com Deus Deus Ele é Jesus Jesus, meu amigo Meu Senhor, o Salvador Só por ele ganhei A vida é eterna com Deus Amém 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 Amém. 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 Ele é filho de Deus, pai O seu nome é Jesus Cristo Nele a gente pode confiar Jesus, Jesus Nele a gente pode confiar A gente pode confiar Jesus Jesus Nele a gente pode confiar Você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração Você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração Você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração Você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração Você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração Você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração Jesus, Jesus Ele a gente pode confiar A gente pode confiar Jesus, Jesus Ele a gente pode confiar A gente pode confiar Jesus, Jesus Um filho perdido Conto arrependido Com os pés feridos De tanto andar Viveu nesta vida Tantas fantasias Não teve alegria Foi só ilusão Vendo o pai alegre chorou Vendo o pai alegre abraçou O seu filho voltou De novo para o ar O seu filho chegou E o banquete a ele Eu cremo E você que anda Em rumo da chama O inferno é terrível Nunca é de pavor Mas Cristo te espera De braços abertos Ao fim, sem demora Poder com Jesus Vendo o pai alegre chorou Vendo o pai alegre abraçou O seu filho chegou De novo para o ar O seu filho chegou E o banquete a ele E você que anda Em rumo da chama O inferno é terrível Lugar de pavor Mas Cristo te espera De braços abertos Oh, bem sem demora Anda com Jesus Vendo o pai alegre E chorou Vendo o pai alegre abraçou Vendo o pai alegre abraçou O seu filho voltou De novo para o ar O pai O seu filho chegou O seu filho chegou E o banquete a ele E o banquete a ele E o banquete a ele Lá no caminho do gol E o bota Vejo sofrendo O meu amado Jesus a caminhar Jesus a caminhar Vejo o lugar Vejo o lugar da caveira A lhe esperar Vejo o pregado E o banquete a ele E o banquete a ele E o banquete a ele Tinha poder Tinha poder Tinha poder Mas era Mas era mistério Nesta hora A escritura Vejo Com os olhos Com os olhos da Deus E os passos Na areia Vejo o lugar Da cadeira A lhe esperar Vejo o pregado Na cruz Com olhar De ternura Olhando E dizendo Ó Pai Consumado Está Como um cordeiro De Deus Não abriu Sua boca E ao matadouro Seguiu Sem reclamar Formosura Nenhuma Havia Em seu rosto E dado Por nossos Pecados Sem nunca Perrar Vejo Com os olhos da Deus E os passos Na areia Vejo O lugar Da cadeira A lhe esperar Vejo O pregado Na cruz Com olhar De ternura De ternura Olhando E dizendo Ó Pai Consumado Está Vejo Com os olhos da Deus E os passos Na areia Vejo O lugar Da cadeira A lhe esperar Vejo Pregado Na cruz Com olhar De ternura Orando E dizendo Ó Pai Pesivo A se E... Lhe... 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 Olha... Lhe... Há momentos que na vida Pensamos em olhar É preciso que Ele te ajude, para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, Ele nos ajuda a cantar a flor. Amém. Há momentos que na vida, pensamos em olhar atrás, é preciso que Ele te ajude, para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus, 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 e clamamos a cruz. Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver É a luz que ilumina o meu ser Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver Diferente hoje é meu coração Diferente hoje é meu coração Cristo deu-me paz e perdão Sim, diferente hoje é meu coração O amor só conhecia em canções Que falavam de ilusões Tudo agora é diferente Cristo fala toda a gente Pois Cristo deu-me seu amor Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver É a luz que ilumina o meu ser Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver É a luz que ilumina o meu ser Sim, Jesus Cristo mudou Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver Meu viver Meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver E no vento ouço a sua voz Deus domina sobre terra e mar O que Ele é pra mim Eu sei o sentido do Natal Pois na história tem o Seu lugar Cristo veio para nos salvar O que Ele é pra mim É que um dia Seu amor senti Sua imensa graça recebi Descobri então que Deus não vive Longe lá no céu Sem se encontrar comigo Mas agora ao meu lado está Cada dia sinto o Seu cuidar Ajudando-me a caminhar Tudo Ele é pra mim Até que um dia Seu amor senti Sua imensa graça recebi Descobri então que Deus Não vive longe lá no céu Sem se importar comigo Mas agora ao meu lado está Cada dia sinto o Seu cuidar Cada dia sinto o Seu cuidar Ajudando-me a caminhar Tudo Ele é pra mim Para mim Tudo é Jesus Para mim Para mim Para mim Para mim Eu te amo Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Nascemos sobre Deus A nossa ansiedade Pois Ele tem cuidado De nós Nascemos sobre Deus A nossa ansiedade Pois Ele tem cuidado de nós Assim falou Jesus Olhar dos passarinhos Não guardam comida pra amanhã Mas o nosso Pai Celestial Lhes dá Nós temos sobre Deus A nossa ansiedade Pois Ele tem cuidado de nós Nós temos sobre Deus A nossa ansiedade Pois Ele tem cuidado de nós Assim falou Jesus Olhar no campo os rios Não fazem roupas pra vestir Mas o nosso Pai Celestial Lhes dá Sim de nós Deus tem cuidado Jesus assim falou Que o Pai do céu Em seu grande amor Tem cuidado Que o Pai Celestial O Pai Celestial Nascemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Nascemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Pois Ele tem cuidado de nós. Ele tem, tem cuidado de nós. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia! 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 Rolhe-nos ao Senhor! Aleluia! 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 Aleluia, 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 Louvemos ao Senhor. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou, encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu, Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Seu irmão, viverei, viverás. Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. E você, que ama nesse mundo sem razão. Aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar, seu irmão. E você, que ama nesse mundo sem razão. E você... Que anda neste mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Viveré, viverás Viveré, viverás Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou verás Ver as obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir, Senhor Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu me arrependo, Senhor Eu me arrependo, Senhor Eu me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Amém. 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 Refúgio e força é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre te adoro. Amém. Alegre de novo por teus grandes feios, e nada estarei, sempre te amarei, e comparáveis são as promessas do Senhor. Amém. Amém. Meu Jesus, salvador, outro igual não há, todos os dias eu louvarei as maravilhas de Deus. Amém. Meu amor, meu consolo, consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre te adoro. Amém. 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 Não vai trazer a solução pro seu sofrer Não, não há razão pra viver tão triste assim Não, existe alguém que sofreu no seu lugar Acredita, ele é a vida Não, não estou aqui pra fazer a sua cabeça Mas pra dizer que nem tudo se deter Acredita, existe um Deus Ele vai lhe estender a mão Lhe abraçar e acalmar o seu coração Ele vai lhe levantar do chão Estará para sempre ao seu lado Acredita, nesse amor maior Que sofreu, até morrer Pra lhe salvar E aí E aí E aí E aí Ele vai lhe estender a mão Lhe abraçar e acalmar o seu coração Ele vai lhe levantar do chão Ele vai lhe levantar do chão Ele vai lhe levantar do chão Estará para sempre ao seu lado Acredita, nesse amor maior Quis sofreu, até morrer Pra lhe salvar Tchau 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 Verano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com o Seu povo. O Alfa, Ômega, Cristo, Filho, Ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor Jesus. Porque estás assentado no trono, Sempre reinando, soberano, Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com o Seu povo. O Alfa, Ômega, Cristo, Filho, Ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor Jesus. O Alfa, Ômega, Cristo, Filho, Ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor Jesus. Ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor Jesus. Ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor Jesus. Ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó. Ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, E juntos lado a lado, andamos com Jesus. E expressamos o amor que um dia Ele nos deu. Pelo sangue do Calvário, Sua vida trouxe a nós. A aliança do Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar, E para te impedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um do amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um do amor de Jesus. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar, E para te impedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um do amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um do amor de Jesus. 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 as ruas são de ouro e de cristal, ali tudo é vida. Ali tudo é paz, morte e choro Nunca mais tristeza e dor Nunca mais além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro Nunca mais tristeza e dor Nunca mais verei o grande rio da vida Claro como cristal Serei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo em mim Não, não haverá mais noite a mim Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo em mim As nações andarão a sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro E jaspe é seu muro Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais Além do rio azul Se acontecer um barulho perto de você É o anjo chegando para receber Suas orações e levá-las a Deus Então abra o seu coração e comece a louvar Sinta o gozo dos céus que derrama do altar E o anjo já vem com a resposta na mão Tem anjos voando neste lugar No meio do fogo e em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Pois o próprio Deus está aqui Quando os anjos passeiam a igreja se alegra Ela pula, ela vira, ela chora e congrega Enfrenta o inferno e expulsa o mal Sinta o vento das asas do anjo agora Por fim, a irmã chegou a sua hora A bênção já vem e você vai levar Tem anjos voando neste lugar No meio do fogo e em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Pois o próprio Deus está aqui Tem anjos voando neste lugar No meio do fogo e em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Pois o próprio Deus está aqui Pois o próprio Deus está aqui Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu O meu Jesus maravilhoso é Inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor Pois sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Oh, dar-me forças pra continuar Oh, dar-me forças pra continuar Partando a promessa em oração Vir-me, ó Deus está o meu coração Vir-me nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Lá manda em nome de Jesus Alcançará de ti o Senhor Viver e corte a graça em luz Meu grande amor não cessa Meu grande amor não cessa Eterno não tem fim Mão grande és pra mim Mão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso no teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Viver e ó Deus está o meu coração Viver e das promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Lá manda em nome de Jesus Alcançará de Deus Alcançará de ti o Senhor E mesmo quando eu chorar E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Pois o que chora aos pés da cruz Pois o que chora aos pés da cruz Que a cruz é pés da cruz O que chora aos pés da cruz Aquele que está feliz, diga bem Aquele que está feliz, grite aleluia Aquele que está feliz, bata a palma assim Aquele que está feliz, dance comigo assim Unir Com Jesus no coração a gente é feliz Com Jesus na condução, tudo é muito bom Jesus é alegria, euforia, companhia Todo dia Jesus é útil na nossa alegria Com Jesus no coração Com Jesus no coração a gente é feliz É feliz Jesus é alegria, euforia, companhia, todo dia Jesus é útil na nossa alegria Cadê o fogo de Deus? Um, dois, três, quatro Aquele que está feliz, diga bem Eu sou aquele que está feliz, grite aleluia Aquele que está feliz, bata a palma assim Aquele que está feliz, dance comigo assim Com Jesus no coração Com Jesus no coração a gente é feliz Com Jesus no coração a gente é feliz Jesus é alegria, euforia, companhia, todo dia Jesus é motivo da nossa alegria Ele é o motivo da nossa alegria Jesus é o motivo da nossa alegria Jesus é o motivo da nossa alegria Jesus é o motivo da nossa alegria Aquele que está feliz, bata a palma assim Aquele que está feliz, bata a palma assim Os que confiam no Senhor, são como os montes de cião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, estão os montes, assim o Senhor, em volta do Seu povo. Autoridade e poder, o domínio em Suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos Povos. Cale-se diante dele a terra, novas joelhos ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos Povos. Mãe, 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 Mãe. Música Os que confiam no Senhor, são como os montes de cião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, estão os montes, assim o Senhor, em volta do Seu povo. A autoridade e poder, o domínio em Suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos Povos. Carme-se diante dele a terra Cobram joelhos, erguem as mãos Pois o Senhor é Deus, Senhor é rei Dos povos rios Autoridade e poder Confio em suas mãos Pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei Dos povos rios Carme-se diante dele a terra Cobram joelhos, erguem as mãos Pois o Senhor é Deus, Senhor é rei Dos povos rios Tchau, Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 SENHOR A CIDADE NO BRASIL 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 Ressuscitou, ressuscitou Ele vive, Ele vive, Ele vive para sempre Ressuscitou, ressuscitou Ele vive, Ele vive para sempre E vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Esse é o nome do Senhor E vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Esse é o nome do Senhor A CIDADE NO BRASIL 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 Todo mundo necessita Nessa vida seja lá quem for Ser a coisa mais bonita Que é o verdadeiro amor Eu também busquei bastante Esse sentimento e assim Quase que eu cheguei ao fim Mas eu não deixei de crer De um dia encontrar Amor Só encontrei meu Jesus Amor E faz a CIDADE NO BRASIL Faz do inferno Faz do inferno o paraíso Traz um novo amanhecer Eu também busquei bastante Desse sentimento e assim Por lugares tão distantes Quase que eu cheguei ao fim Nunca então deixe de crer De um dia De um dia encontrar Amor 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 Só encontrei meu Jesus Amor 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 Amém. 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 Este é o coração valente, Ele ama toda a gente, Ele ama quem não lhe ama, E ajuda quem não lhe pede. Amém. Este coração que queima, Arde o fogo do amor. Amém. Faz o triste ficar contente, E traz paz ao coração. Foi a morte por minha causa, Amém. 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 Triste ficar contente E traz paz ao coração Foi a morte por minha causa Não pensou nenhum segundo Esse é o amor Amor maior do mundo Que não pensou Nenhum segundo pra morrer com mim Este é o amor Amor maior do mundo Que não pensou Nenhum segundo pra morrer com mim Este é o coração valente Coração valente Que explodiu lá na cruz Amor de Deus Ele continua quente Coração valente Coração valente Nenhum segundo pra morrer com mim Coração valente Coração valente Coração valente